Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte né galera, vamos lá dar continuidade a nossa série de GTA San Andreas Episódio 7 aqui, beleza? Vamos lá então fazer uma missão com o Big Smoke aqui. Eu falei que tinha terminado já a missão do vídeo passado do Big Smoke, mas ele tava apenas começando ainda. Vamos lá então, cara. Fazer uma missão aí do covário depois de Tivo. Partiu! Boa! Asshole. Yo Carl, se você around. O que o que eles estão fazendo aqui, qualquer coisa? Os mozinhos não me deixam de me alone. Eu acho que eu sou o Big Big, mas eu não falo eles nada. Para mim, é tudo sobre meu amigo Carl. Sim, o que você diz. O jogo é realmente importante, CJ, você sabe que. Você está em representado, baby? Sim. Vamos lá então, velho. Oxi. Você está doido, hein? Eu sou o primo do Big Smoke. Eu sou o Big Smoke. Eu sou o Big Smoke. Ah. É, mano. Ih, tem que dar mexicano, ó. Deixa os caras, ó. Vamos lá, então. Ali tem balas e vagas no treto. Quando é grove, eles treto. Ah, já. Esse cara é chato, hein. Ok. Minha cousin Mary said, né? Sweet, sticky, bud, fresh off the plantation. Hey, pull up here, let me do the talk. Man, I should've known. Hey! Excuse me, Jose. Yo soy El Grando Smokio, and I want that grass. Comprende? Hey, fuck you, cabrón. What? No, that ain't nice. Coffee-o, up El Weed-o, before I blow your brains out all over the patio. Chega tu madre, pendejo. Man, vem cá, vem cá, man. Get the smoke, man. Get the shit, man. Get the shit, man. Yeah, fuck a big smoke. Remember that night? Que isso, mano? Não, agora chega atrás do outro maluco lá, né, velho? Você tá é doido. Vamos lá, velho. Vai, CJ. Vai, CJ, corre direito. Ah, o Big Smoke. Tem que parar de comer um pouco, né, velho? Ixi. Vai, CJ, eu queria deixar ele correr essa distância toda que tava na cola dele, velho. Ah, CJ, vacilo, hein? Nossa, eu vim pra cá, hein? Opa, tem uns caras aqui, né? Falou pra vocês. Se eu passar, eu vou passar direto. Esse maluco aí. Tira. Nossa, o cara não morre, não, velho? Boa. Oh, dei vários tiros nas costas dele. Meu caminho é manual, não pegou, velho. Que louco, hein? Oh, bala, daí se... Se não vou meter bala, literalmente, em você. Vamos lá, então. Praça da missão, o do Big Smoke. Ah, polícia. Se a polícia fosse tão chata como o GTA V, tá ligado? Vou daria mais valor, mas como é uma estrelinha só. Nem digo. Vamos lá. Os caras saem no cacetete. O Big Smoke voltou pra casa, né, velho? Contei isso, tava tretando lá com o Malu. Nossa, olha lá no meu pneu, velho. Agora no vídeo do The Game. Ah, sério? Vai explodir? Não, agora vou ter que voltar pra matar você, né, velho? Vou pegar uma de vocês ainda. Olha. Tem outro aqui? Groove Families Full. Vamos lá. Acho que o que eu tô falando é Groove Families Full. Beleza. Ah, não peguei a arma deles, não, velho. Nossa, não peguei a arma deles, velho. Eu tava aqui viajando. Os caras explodiram o carro com uma facilidade do caramba, hein. Peguei outro aqui. Ah, velho. Merda, hein. Bando de filho da mãe, cara. Caras, bala são muito chatas, na moral. Pode ser outro bala aqui, ó. Não, achei que era outro bala. Eita, bala tretudo, mano. Vou até pelo outro caminho aqui, ó. Vou encontrar com esses caras de novo. Sai! Nossa, achei que eu podia se apegar, velho. Boa. Que sorte, hein. Vai por aqui mesmo. Vamos lá então, velho. Agora se não dá pra continuar. Eita, merda. Ae, cortamos o caminho aqui. Cara, o Burragemogur tem que se mudar logo daí, velho. Sério, é muito perigosa, assim. Não tô ligado. Ae. Boa, essa missão vai ser bem fácil de fazer, até porque eu vi no canal do The Game esse dia aí, velho. A gente tá praticamente na mesma parte das missões. Vai ser bem fácil, então. Ae, Carl. Keepin' busy, I hope. You know me? Officer Ken Penny? Yeah, I know you, Carl. I know everything about you. I'll touch you. Pim. That's right, Carl. I got my eye on you. And? Like I give a fuck. We're watching you, Carl. Motherfucker! Nossa senhora foi da hora. É, me diga você. Motherfucker! Dei, foi engraçado, capaz que ele tocou. Tocou alguma coisa nele, cara. Unit State. Vamos lá, então, velho. Ah, polícia. Hum, chegou mesmo. Se tiver burrice, já se meter na frente, né? Com muita estrela ainda. Vê, pelo menos o Bikishon que tem a vantagem de morar ali, né, velho. Tá pertinho da missão, já. Ei, balas. Bando de vacilo. Putz, você tá de noite, velho. Que isso, mano? Eles ficaram apurando o vagão. Follow train. Vamos lá, Bikishon. Follow the train. Viu? Vamos lá, então, velho. Seguir esse trem aí. Já chega tirando o vacilo. Vai, Bikishon. Esperando, mano. Boa. Já foi dois, já, né, velho. Vai. Ih, o trem acelerou, hein, velho. Vai. Vai, só mais um só, velho. Vai, só mais um, só, velho. Eita, outro trem, velho. A gente tinha visto. Se o Big Smoke não tivesse gritado. Pô, morreu. Morreu, vai, vai. O Big Smoke também veio vejo, hein. Aí. Lembro que na primeira vez, na primeira vez que eu fiz essa missão aqui demorei mais de um século, velho. Sabe o que é mais de um século mesmo pra terminar, velho? Meu Deus, hein. Finalmente foi. O Big Smoke tava meio, Big Smoke tava meio vesgo ali pra tirar, né, velho. Vamos lá, ainda bem que é impossível passar. Gente, é como acelerar o corredor, né, velho. Mais acostumado. Olha o Drift aí. Sai. Boa. Se o Big Smoke ainda não acabaram, então vamo lá, velho. Vamo continuar, velho. Se tiver mais o que a gente vai fazer. Vídeo também em curso também, né. Onze minutos ainda. GG. Vamo lá então, apenas negócio. Hum, precisava de colete, hein, cara. Ferrou, ferrou, precisava de colete. Precisava de colete e arma, cara. Pistolina vai dar boa. Vamo lá então, cara. Fazer a missão mais épica. Uma das mais épicas do jogo, velho. Missão mais épica do jogo. Eu tenho que ser honesto com você, DJ. Nós poderíamos estar chegando em um pouco mais pesado, velho. Mas você não é muito, Smoke. Muita coisa sobre o que vai acontecer, cara. Família vem de volta, bola, puxando face. Rússia, cara. Não tem nada a luz sobre o que vai acontecer. Rússia? Agora, toda minha vida, eu tenho sido dito a rússia. Mas eu nunca mesmo conheço. Aí a wall vem e nós todos os pôs de frente. Cinco minutos depois, meu irmão fica saído por um rússia. O que é isso? haha o que é isso? ainda bem que já tem pistolinha graças a Deus, mano boa sem dor ae, velho, agora sim, agora estou pronto vamo lá, velho, deixa eu pegar as SMG aqui nossa cara vira de pistolinha, velho, sério isso? tá de brinques caram vim de SMG lá fora, né, cara isso eu tô ligado vamo lá vamo lá um cara bugado aqui, impressão minha impressão minha ah, impressão minha sai daqui sai daqui ou vacio é agora, velho meu filho, se tua rádio não pega essa missão você tá ferrado essa parte que eu já agarrei várias vezes porque minha rádio não pegava o jeito é essa vamo lá, velho, agora que ferrou, hein olha os caras aí beleza olha, ó não adianta nada eu só tirando desse carro aí, velho já faz parte do script do GTA já vou lá opa tira, velho ah, o Smoke, não nossa, eu perdi bastante vida já da moto ah, eles acolhedão eu não sei eu nunca vi essa coisa que eu fiz eu nunca vi não sei é isso é isso vai, mano morre aí, vacilo vai, mano tem meu garoto atrás também vamo lá 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 Eita, que susto, velho. Deve estar para mirar canalógico número 1 também. Vai, CJ. Virar a cabeça do maluco, velho. Eita, piga, velho. Pra quem não sabe, essa parte imita uma... Imita uma parte do filme do Arnold Schwarzenegger, que existe de verdade. Isso, perdi vida pra caraca. Tem uns caras ali de cima, que eu tô ligado. Boa. 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 Mato. Boa. Opa, nem tá mostrando mal pra ver, vacilo. Boa. Lá atrás tem, cara. Agora na futebol. Vamos lá, velho. Cena mais épica da missão, mano. Boa. Tô. Eita. Pô. Na frente. Oh, Guisman, sério? Isso aí, ó. Isso aí é doido. Ah, não consegui tirar o bagulho. Agora vai. Vamos conseguir de novo. Aí, acabou. A câmera aqui é muito sensível, cara. Senão, vai ser bem mais fácil. Much love, baby. Isso aí, velho. Acabou a missão do Big Smoke. Ah, do jeito que acabou. Ah, acabou. Tem do Cesar e do Old Look, né? Ah, bom, galera. Então, isso aí fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, seu favorito. Ou se o vídeo ficou curto, mas se a gente fizer mais agora, a gente vai fazer muito progresso, cara. A gente vai acabar muito cedo, sério. Não quero que acabe cedo, tá ligado? Quero que dure bastante tempo mesmo. Que dê mais gosto de assistir, beleza? Eu achei que era os vagos ali. Mas então é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, seu favorito. Isso ajuda bastante, beleza? Então é isso aí. Valeu, falou. E até a próxima, galera. Fui. Até mais.